Unboxing! Primeiras impressões! Hoje vai ser o Fabulous Charm da J.A. Essence de La Vie, que é contratipo do Coromandel da linha Les Exclusives da Chanel. Uma fragrância encantadora e que, ao que me consta, não se parece com nada. E tem como uma das suas principais características a combinação de patchouli com chocolate branco. Enfim, vamos conhecer o Fabulous Charm e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers. Então, você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho. E a Lecine manda assim, ó, rapidinho. O unboxing, primeiras impressões, como vocês sabem, o que eu faço? Eu abro o perfume, faço de conta como se fosse vocês aí de casa, né? Acabaram de receber a fragrância, vão abrir e quais são as primeiras impressões? O que dá pra sentir logo de cara? O que vocês conseguem conhecer do perfume de imediato, né? Às vezes a pessoa não precisa de muitas informações pra comprar o perfume, ou então ela quer ter só uma noção ali de cara, né? E aí você se baseia no vídeo de primeiras impressões, por isso que eu faço eles. Esse aqui vem nessa caixa preta, né? E é o mesmo esquema, né? Vem com a capinha, com a proteção aqui que é difícil de tirar, que é um dos mãos esquerda, né? Tudo muito bom, tudo muito bonitinho. Singelo frasco aqui dentro, ó. A JA, se eu não me engano, fez vários cupons aí de desconto ultimamente, um cupom de 50% inclusive, e o estoque está baixo, o estoque está baixo, mas deve regressar agora por hoje aí, esse final de semana, né? Ao longo dessa semana que passou, né? Então, olha só que bonitinho. Então, fiquem tranquilos, se não tiver lá no estoque agora, vocês podem ir atrás depois, lá voltar e prestar atenção, né? Eu já percebi aqui que esse perfume tem uma certa quanta de coisinhas aqui dentro, que eu acho que não vai dar pra ver, né? Mas é normal, o uso de algumas matérias-primas naturais faz com que tenha esse tipo de precipitação, alguns florais inclusive, né? Nunca se... não, já senti o Coromandel uma vez, não me recordo do cheiro, né? Então, vai ser completamente a cegas esse primeiro teste, né? E vamos lá. Uau! Puta que pariu, como esse perfume é gostoso. Tá, é... Eu lembro da minha época de faculdade, eu tive uma ex-namorada que era... estudava moda, e ela me falou a respeito dos tapumes Coromandel, que eram com artes lá e tal, assim, e eles tinham um cheiro específico. E, bom... O perfume chama Coromandel justamente por conta desses tapumes. Não imagino que deva ser o mesmo cheiro, mas... Ele tem um cheiro amadeirado, um pouco invernizado, uma coisa... Bem diferente. Ele lembra relativamente, assim, o Santal 33. Tem chocolate branco aqui, mas... O chocolate branco, ele não tá adoçando o perfume, mas você sente algo ali que lembra um... Abaunilhado, amendoado. Mas ele tem todo esse ar amadeirado, seco, um pouco invernizado. É um perfume que... Ele passa uma sensação de elegância, sofisticação muito grande. Ele é seco, ele tem um negócio ardido também. Eu posso estar equivocado, mas eu tô sentindo algo como se fosse um... Um leve, sutil floral, um pouquinho... Delicado e atalcado, mas ele não parece com o íris. Diferente. Mas... A sensação que dá é realmente. É uma fragrância que traz um... Traz patchouli. Tem um certo frescor ali vindo dele. Tem um leve toque terroso. Misturado com um amadeirado aconchegante. Um pouquinho envelhecido. Seco. Puxa um pouco pro lado do vetiver, mas não é necessariamente igual ao vetiver. Puxa um pouco pro lado do sândalo também, mas não é... Exatamente igual ao sândalo. E ele tem no fundo esse cheiro que... É bem vestigioso, mas... Muito fácil de identificar que é um chocolate branco. É... Que não adoça o perfume. Ele não é doce, mas tem cheiro de chocolate branco. É como se fosse uma madeira de chocolate branco. Isso é muito doido. Eu tinha expectativas... Moderadas pra esse perfume. E fui pego de surpresa. É uma fragrância assim que tá... Transbordando elegância. Eu vou treinar daqui a pouco. Eu vou treinar de terno. Porque é o que esse perfume passa assim. Tipo... Elegância. Sofisticação. E é um amadeirado denso, pesado. Mas ele não é pesado assim. Tipo... Inutilizável. Ele parece que... É um amadeirado chique, casual. É como se você estivesse usando uma calça social. Um sapato, mocassin, bespoke. Aquele que é feito só pra você. E aí você usa uma camisa. Mas é uma camisa foda. Uma camisa... Uma camiseta, perdão. Uma camiseta foda. Aquelas camisetas que você fala... Tipo... Essa camiseta aqui eu comprei pra chique. Pra eventos chiques. É um cara assim que... Ele tá indo... Ele tá indo comprar fralda. Mas ele é tão fino que até quando ele quer ser casual. Ele tá sendo muito elegante. Eu colocar o Coromandel na minha lista de compras. Não vai ter como. Mas... Enfim. Vou usar o perfume agora ao longo do meu dia. Vou treinar com ele. Vou chegar em casa. Tomar um banho. Né? Vou reaplicá-lo. Usá-lo ao longo do dia. E aí no final do dia eu gravo a segunda parte. E passo como foram as minhas primeiras impressões. Com uma estimativa ali da performance. Com uma estimativa de usabilidade também. Tá certo? Como é que eu posso fazer uma gracinha pro Jump Cut agora, hein? Já dei porrada. Já derrubei o Coisa aqui. Vou mostrar a bunda. Não, brincadeira! Brincadeira. Calma. Já sei. Vamos fazer uma... Vamos para o nosso Jump Cut. Rapazes e raposas. Que delícia. Eu fiquei encantado. Como o próprio nome sugere, né? Fabulous Charm. Depois de usar ele aí ao longo do meu dia. Né? Usar pra treinar. Usar pra descansar. Usar pra ficar morgando em casa. Primeiras impressões desse danadinho. Um perfume que transborda muita elegância. Eu não conseguia, assim, decifrar exatamente bem o Patioli de início. Mas à medida que o perfume vai secando, o Patioli vai ficando mais evidente. Você tem, a todo momento, uma fragrância bem amadeirada. Um amadeirado seco. Mas um amadeirado polido, branco. Com um leve aspecto invernizado. E aí o Patioli vai surgindo. E vai molhando o perfume. Dá pra sentir bem claramente aquele aspecto herbal. O cheirinho de chuva. Bem tradicional do Patioli. E aquele fundo mais terroso. O cheiro do chocolate branco também foi uma coisa assim que... Quando eu reapliquei ele, me veio na cabeça, assim, de uma certa forma, o Angel Man. O Patioli atuando de uma forma parecida. O Angel Man... Aliás, o A-Man, né? Ele também tem ali um aspecto um pouco achocolatado. Um pupurri, né? De várias coisas. Mas ele tem um aspecto achocolatado ali. Ele tem uma nuance que vai mais pra esse caminho. E dá pra você sentir claramente uma referência no perfume. Mas não é igual. Não é igual. Mas dá pra você associar, né? São fragrâncias completamente diferentes umas das outras. Mas aí é um perfume bastante vistoso. Bastante amadeirado. Zero açúcar, dá pra dizer. E bem exclusivo, bem exótico. A única fragrância que eu vejo um pouco parecida, assim, com ele, ainda guardada as devidas proporções, é o Santal 33 de Le Labo. Mas o amadeirado aqui presente é muito mais agradável, muito mais utilizável. Eu não fui atrás da pirâmide olfativa. Não sei exatamente o que é que tem nesse perfume. Sei que tem o Patioli e o chocolate branco. Mas o amadeirado aqui tem um comportamento que parece um pouco de sândalo com vetiver. O Patioli também oferece um aspecto amadeirado pro perfume. Mas não é exatamente um amadeirado tradicional do Patioli que eu sinto aqui. Mas, no geral, uma fragrância elegante e vistosa. Performance, assim, de princípio. Uma projeção até intensa na primeira hora. Uma projeção muito forte. Um perfume que projeta bem. É muito facilmente perceptível. Fica ali. Dá pra você sentir tranquilamente. Mas, da segunda hora em diante, ele já fica mais suavizado. Já fica bem mais moderado. Ele não chega a ficar intimista, mas ele fica bem mais moderado. Deve fixar ali em torno das suas 10 horas. A impressão que eu tenho é que é uma fragrância com uma boa longevidade. Geralmente, esses perfumes mais elegantes, fragrâncias mais sofisticadas, possuem uma performance sem muita projeção. Mas, onde você sente a fragrância de forma suave ali por um bom tempo, fixando bastante. Esse parece ser um pouquinho uma exceção à regra. Em tese, ele tem uma projeção bem forte no começo. Mas, depois, ele vai ficar, de fato, comedido com uma boa fixação. O que é maravilhoso. Na minha opinião, fantástico, né? Usabilidade, outono e inverno, fantástico. Primavera também dá pra encarar. Talvez uma fragrância mais pro uso durante o dia. Eu acho que ele não seja tão ruim pra ser usado durante o dia. Pode ser usado à noite. Social, impecável. É aquele terno feito sob medida. Não vou falar que é o terno de madeira, porque o terno de madeira é o caixão. Mas, é uma fragrância que traz essa coisa elegante, sofisticada, fantástico. Por exemplo, pra um escritório, pra um encontro. Ou, então, pra você utilizar ali de social. Essas são as principais questões de uso. De fato, não é um perfume pra academia. Apesar de eu tê-lo testado, né? Não é um perfume pra você usar numa academia. Talvez uma faculdade também sirva. Talvez ela sirva como uma assinatura ali, num outono ou numa primavera, né? Mas ainda preciso testar um pouco mais em diferentes climas, né? Não pude testar num calorão, por exemplo, né? Mas, enfim, é uma fragrância bem amadeirada. Se é isso que você procura, o queridinho aqui, Fabulous Charm, vai ser uma excelente opção. Uma excelente fragrância, né? Gostei bastante. É um dos melhores da J.A. que eu senti até agora. Ah, vale enfrisar, inclusive. Tem uma certa autodefinição nas matérias-primas. Dá pra você sentir muito bem as notas. Tudo muito claro. Um perfume com camadas, com evolução. Você sente ele de uma forma na saída. Ele vai transicionando e vai se tornando uma fragrância um pouco diferenciada, né? Vai destoando daquela saída, assim. E ele vai evoluindo. E você consegue sentir muito claramente todas as nuances do perfume. Adorei. Muito gostoso, muito bom. Vai ser bem legal testar esse perfume. Tá certo? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível pra manutenção dele. Tem planos a partir de R$2,99. O que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau.